O que acontece com o budismo? O budismo tem um processo muito interessante de encaminhar as consciências de pessoas falecidas. O budismo tibetano e o budismo japonês, eles fazem esse processo também. Então eu vou lá e encaminho a consciência das pessoas. Então, se por exemplo, você tem uma tia que faleceu, você tem um irmão que faleceu e tudo mais, pode-se fazer uma cerimônia para encaminhamento dessas consciências e elas reencarnam. Essa cerimônia existe há 2.000, 3.000 anos, para você ter uma ideia, é muito antiga. Eles fazem esse procedimento. E eu, dentro do templo budista, aprendi essas técnicas e utilizo essas técnicas. Eu trabalho com clarividência e não vidência, eu não sou vidente. Se você chegar e falar, lê minha mão, fala, pô, vai lavar. Eu não sei ler mão, entendeu? Você se masturbou antes de mim. Aí não rola. Rapaz, você matou o teu filho, olha aqui. Não. O dedo nem. Aqui está muito fácil. E aí o que acontece? A clarividência é a habilidade de ver através de alguma coisa. Então você fala, pô, o cara está vendo através de uma foto ou um vídeo. Sim, é como se eu estivesse lá, entendeu? Evidência, não. A evidência já trabalha com fenômenos elásticos para você ver o que vai acontecer em um certo futuro que ainda não existe. Então a gente está aqui, aqui e agora. Agora, agora. Não tem um futuro. A gente tem, no máximo, algo que está sendo costurado em questões de segundos. Mas não tem um futuro. É difícil você prever um futuro. E você, mas... Desculpa atrapalhar o raciocínio, mas... Você não tem medo? Eu tenho mais medo dos vivos, cara. Tipo, quando você vai a alguns lugares, assim, fica... Não, eu tenho mais medo dos vivos. Já fui ameaçar de morte, já tentaram evadir meu apartamento. Essa é a vida. Eu tenho mais medo dos vivos, cara. Meus obsessores são todos encarnados. Isso é o fato. E é o que acontece. Quando eu criei esse canal, e no começo começaram a me indicar vídeos, me indicaram vídeos de baixo-shell, do clone e outros canais que traziam terror. E, assim, o Kid Boy, eles têm uma outra ideia, um outro conhecimento diferente do meu. O meu trabalho há 30 anos focado só nisso. Eles pegaram a possibilidade e falaram, vamos ver o que tem, que a gente considera como diabo, demônio, coisas espirituais. Eu não acredito no diabo, não acredito no demônio e não acredito em Deus. Tudo ligado ao quê? As comprovações da história, do que é o diabo histórico. Eu acho muito legal sobre a teologia liberal que traz essas ideias baseadas na história. E o budismo não acredita em Deus, porque eu estava falando para os meninos aqui, né? Então perguntaram lá para um lama se ele acreditava em Deus. Ele falou, não, eu não acredito. Como não acredita? Não, eu conheço Deus. Eu não preciso acreditar. Quando você conhece a natureza das relações kármicas, as relações do universo, as reações químicas e físicas, você parte de um princípio que é muito difícil você acreditar que tem um cara lá em cima, com a mão na sua cabeça, se eu te comandando. Então vamos colocar um pé no chão, entendeu? Eu sempre busco um lado racional de uma espiritualidade. Por incrível que pareça, existe. Existe. Tá? Então, quando o Kid Boy fez um vídeo lá, que ele vai numa capela, eu fiz um vídeo fazendo um react daquilo, explicando. Só que eu fui muito sarcástico. Fiz umas brincadeiras. Fui muito, assim, agirrado. Você vê que existem certos conhecimentos que não são aplicáveis. Aí o Kid Boy ficou puto comigo. Eu fiz um vídeo-resposta pedindo desculpa pra ele. Falei, cara, eu não sabia que ia te ofender. Peço desculpa e tudo mais. E aí a gente ficou cada um num canto. E aí depois passaram-se uns anos. Um integrante deles acabou falecendo. E eu mandei uma mensagem de pêsames falando, cara, o que você precisar, João. Tô aqui com você. Não tem essa briga, cara. Por mais que a gente tenha conhecimentos diferentes, cara, não tem por que ter raiva de você ou te destruir. Não tem nada disso, cara. Então, assim, algumas pessoas entenderam e começaram a pegar muitos conhecimentos que eu trazia e comprovar pra ver se funcionava ou não dentro de suas casas. E outros ficaram, não vai assistir meus vídeos, não quero. Então aconteceu essas pequenas tretas.